Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha só, hoje foi um dia de grande surpresa para a Marli. O Ivan Borgatti, com a ajuda dos seus inscritos, levou o dentista até a casa da Marli para que assim pudesse fazer uma avaliação dental, já que ela há tanto tempo não vem fazendo uma engenharização bucal adequada. Bem, mas olha só, a dentista recomendou a extração dos dentes da Marli. Bem, vai ter que arrancar os dentes da Marli para melhorar significativamente sua saúde bucal. Dessa forma, trazendo uma melhora para a Marli, ela poder se alimentar e bem, muitas outras coisas. Essa ação do Ivan Borgatti e dos seus inscritos é um exemplo incrível de solidariedade e cuidado com o próximo. A decisão de extrair os dentes, embora possa ser drástica, é essencial para evitar problemas mais graves no futuro, como infecções e dores constantes. Após a extração, a Marli poderá contar com uma prótese dentária, que vai melhorar muito mais sua qualidade de vida e autoestima. Vemos muitas coisas acontecendo boas para a vida da Marli e vamos continuar compartilhando essa jornada e torcendo pela recuperação de Marli. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que, assim, vocês possam acompanhar mais atualizações sobre a saúde e bem-estar da Marli. Juntos podemos vencer e fazer a diferença. Bem, a menina da mata, que é a Marli, vai fazer essas extrações dos seus dentes e, com certeza, os inscritos do Ivan, vai, sim, ajudar a Marli a colocar uma prótese. Se caso der para colocar, então, colocar uma dentadura nova para mudar a vida da Marli, a menina da mata, como assim, reconhecida. Bem, gente, vamos torcer para que tudo ocorra bem na vida da Marli. Gente, veja o trabalho essencial que o Ivan Borgatti vem fazendo. A gente sabe como foi encontrado a Marli e, hoje, totalmente diferente. Antes, ela não queria falar com ninguém. Antes, ela só vivia dentro da mata. Mas, hoje, ela está socializada. Está conversando com todo mundo, recebeu atletista. E, bem, vai tendo uma transformação a qual é maravilhosa. Então, parabéns para o Ivan Borgatti, parabéns para toda a sua equipe. Até o próximo vídeo aqui no canal.